Crica vira onça? Depois desse vídeo aqui. Primeiro, vamos só ver o vídeo. Quero ver se ela vira onça mesmo. Gente, pelo amor de Deus, eu vim ao supermercado agora, eu tava fora, tava em Brasília filmando. Aí fiz a compra do mês, eu quase tive um infarto. Acontece com todo mundo, né? Com vocês, né? Porque é pra demais. Com vocês que aconteceu, sua louca. Eu viro onça. Quem vira onça com preço alto no Brasil hoje? Eu viro onça, nossa. Não, mas olha, foi um comentário tão ingênuo da minha parte. Ah, que bom, por quê? Ingenuo que eu digo, foi tão transparente. Foi aquele momento... Mas eu achei tão valioso o que você falou. Não, amor, eu não tô falando. É que gerou uma discussão política. Ai! Teve 15 milhões de visualizações. Esse vídeo? Eu nem sabia o que era viralizar, né? Isso. Eu não sabia o que era viralizar. Viralizou com esse vídeo. Transformar em política? Em política. Era uma discussão, era um ataque de partidos e de gente. Gente, como tá doido tudo, né? E aí, me atacando como se eu não soubesse que a crise é mundial, como se eu não soubesse que a gente tá numa pandemia, como se eu não soubesse da miséria que tem no nosso país e coisas que estão acontecendo. As pessoas, assim, entraram na área de como você é ignorante, como você pode falar uma coisa dessa, você sabia que isso ia acontecer. Então, a discussão foi muito acirrada lá dentro. Eu peço até desculpas, porque eu achei que não tinha ganhado essa voltagem. Eu achei que você tinha falado uma coisa que faz todo sentido. Ah, não sabia. Mas, mas, teve muita gente que falou, poxa, é isso mesmo, porque é um fato e contra fatos, não tem argumento. Lógico. Então, pronto, né? Então, pronto, né? Independentemente da política, nós temos que ficar atentos ao que nos cerca. É a discussão. É lógico. É como se eu tivesse, não, não, não tá caro, não. Tá bem baratinho. É lógico. Bom. Falando dessas coisas de internet, como eu sou migrante, eu ainda não tenho muita consciência das coisas que acontecem, entendeu? É quase como você juma lá na Pantanal, entrando num habitat que você não domina completamente. É, exatamente. A gente enfrenta algumas esferas que surgem do nada, né? É, verdade. É isso. É verdade.